Olha, um filho tentou matar o próprio pai, o caso aconteceu no município de Grossos. Ele chegou a invadir o imóvel em que a vítima estaria, arrombando o portão da frente e também a casa. Ele estava armado com um revólver. A CIDADE DE GROSSOS Por volta das 4 horas e 20 minutos da madrugada, recebemos uma ligação, populares informando que estava acontecendo uma baderna em uma residência. Barulho, uma pessoa que se chama por Gletz, estava fazendo muito barulho na sua residência. Quando chegamos no local para verificar a situação, a casa estava arrombada, o portão arrancado da residência, a porta danificada. E a residência vazia. Saímos em patrulhamento pela cidade, aí conseguimos localizar o Gletz. O mesmo informou que o seu próprio filho, juntamente com o colega, teria ido à sua residência para tentar tirar a sua própria vida. Foram a primeira vez, ficaram forçando o portão, aí não conseguiram ter êxito, entrar na residência. O Gletz permaneceu dentro da casa. Saíram. Quando o Gletz percebeu que o filho, juntamente com o comparsa, tinham se evadido do local, ele saiu e foi procurar abrigo na casa de um familiar, da sua irmã. Passou alguns minutos, os dois acusados retornam ao local. Chegando lá, vieram com a disposição realmente para matar a suposta vítima. Arrancaram o portão da casa, arrombaram a porta, danificaram bastante a residência, com raiva, porque não encontraram a vítima. E saíram andando pela cidade, para ver se conseguia localizar o Gletz, para dar fim à sua vida. Aí aconteceu que se depararam com a VTR. Verificamos, os dois estavam desarmados. Aí conduzimos as partes para a DP, para serem feitos os procedimentos cabíveis. Chegando aqui, o pai não quis representar, certo? A tentativa de homicídio. E foi feito só por danos. Como eles quebraram a residência lá, danificaram bastante. E se trata de uma casa de aluguel. Aí vai ser feito aí um TCO e vão ser liberados os dois, né? Os suspeitos que aqui estão na delegacia, chegaram a ameaçar o próprio pai também? Chegaram. Chegaram a dizer que iam matar ele. Na presença dos policiais? Sim. Chegou a ameaçar, disse que ia matar ele. Uma situação difícil, né, dessa família. Qual é essa motivação aí, pelo que você entendeu, Gletz? Segundo o filho, que o pai é usuário de droga, e ele não aguenta mais essa situação. Porque o pai pega os pertences da família, vende, troca por drogas. E ele se revoltou com essa situação e quis dar fim de uma forma mais trágica, né? Aí falamos com o Cabo M. Oliveira, da cidade de Grossos, onde um caso em que o filho tentou matar o próprio pai foi registrado e o caso veio parar na DP do plantão. Vamos tentar falar com o Gletz aqui, que é a vítima. Gletz, o que aconteceu aí? O seu filho tentou matar você? Não, rapaz, ele tentou, mas graças a Deus, primeiramente Deus, né, na nossa frente, né? E graças a Deus não conseguiu. Por que ele quer matar você? Por causa dos meus problemas, né, familiares. Mas isso não vem o caso de querer matar o próprio pai. O senhor quer que ele fique preso? Não, jamais. O pai vê como tem um coração bom. Eu não sou uma pessoa ruim. Sou ruim pra mim mesmo. E muitas coisas ruins, como assim? Não sou de pegar nada de ninguém. A não ser lá em casa, porque eu sou um doente. Porque um aviciado é um doente. Eles podiam entender isso, como ele é doente. Ele também é um aviciado. Né? Como ele tava drogado. Ele tava num estado normal. Ele não tava normal. Ele e o outro companheiro dele. O companheiro dele nunca fez mal a ele. Aí, não sei o que deu nele pra ele ter feito isso também. Mas ele, junto, no momento, com ele. A casa ficou totalmente danificada. O portão, a pó? Ó, o portão. Arrancaram o portão. E chegou a ameaçar o senhor na presença dos policiais. O senhor tem medo que ele mata o senhor? Não, rapaz. Medo, medo eu tenho. Mas eu, primeiramente, eu confio no senhor. E vai tocar no coração dele. Porque se ele fosse pra me matar, eu acho que ele já teria me matado. Eu acho que ele fosse pra me fazer mais medo. Mas só que o medo se torna a ver, na verdade, né? Mas eu não tenho medo, não. E agora, o que o senhor vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou pra casa. Pra onde eu morava, não. Vou pra outra casa. Vou esperar como Deus quer. Vai procurar se afastar dele, pra não correr nenhum risco? Eu, exatamente. Eu não quero... Eu ia pedir até uma... Uma medida provitosa, né? Mas eu não pedi. Porque também, realmente, já sou afastado dele. Já faz muitos anos. Porque ele não fala comigo. Mas, mesmo assim, eu não tenho mágoa, rancor. Não tenho... Eu dizer a vença com ele, nem com o outro, nem com os dois. Jamais eu quero o mal deles dois. Eu... 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 Obrigado.